...deleitos, uma série de despertativas e incertezas do ar ainda, eu acho que foi o interesse de saber exatamente o que é coaderar a vida nos próximos meses e nos próximos anos. Eu vou pedir a paciência de vocês, eu vou tentar sem prejudicar o conteúdo e um pouco rápido para o governamento da hora, para não cansar vocês, tem muito mundo, eu muito grato, etc., mas eu vou tentar ser o mais sintético possível, certo? Então, eu espero tentar fazer isso de uma maneira que não seja cansativo para vocês. E também seria muito bom que a gente deixasse um pouco de espaço, se possível, para perguntas, né? E vocês podem ter, vamos dizer assim, curiosidades, né? Algumas coisas que gostariam de ser esclarecidas, se eu pudesse parecer que eu ficarei muito satisfeito. Esse é o nosso roteiro. O nosso roteiro é basicamente olhar para o momento econômico do Brasil e Pernambuco. Eu vou destacar o problema central no Brasil e no estado de Pernambuco, que é a questão fiscal, a gente não pode passar batido nessa questão. Vamos olhar as perspectivas para a economia brasileira, a luz do novo governo, e vamos dar uma arterrissada no setor de tabaco, com a Itaparica. Então, a gente vem para o Brasil, para o Pernambuco e para a região. Eu estou dando um som, certo? E espero tentar terminar isso em 40 minutos, no máximo possível. Então, se eu vou conseguir, vamos? Bem, primeiro, um rápido resumo do que aconteceu em 2018. Então, claro que em 2017, 2016, 2018, isso ficou um pouco melhor do que em 2017, mas este ano foi um ano em que a política atrapalhou a economia. A economia e a política estão muito juntas, elas eram muito de mão dadas, e isso levou a economia a crescer de forma muito hesitante, muito lenta. Não fossem os problemas políticos que nós enfrentamos desde 2017, e que isso é gravado em 2018, para estar muito formalizada, nós tivemos um destino de um melhor desempenho econômico que nós tivemos até agora. Mas tem alguns ganhos que eu gostaria de ressaltar ao longo de 2016, 2017 e 2018. A gente conseguiu baixar muito a inflação. A inflação hoje está em torno de 1% da meta, em torno de 4,5%. Conseguiu baixar os juros. A gente conseguiu aprovar uma reforma trabalhista que está incompleta ainda, tem os problemas que precisam ser regulamentados. A gente conseguiu estabelecer um teto para o crescimento das despesas do governo federal, mas não fizer reforma da Previdência, esse teto não vai voar pelos águas, não vai funcionar. Nós conseguimos recuperar as empresas públicas, sobretudo a Petrobras, criamos uma nova governança para as estatais, que era importante para as empresas que estavam muito soltas, que seguiam governanças, que seguiam a supervisão, sobretudo natureza ética. E conseguimos alinhar um pouco a política monetária com a política fiscal, mais a política monetária do que a política fiscal, porque a política monetária garante o quê? A gente está com que os preços não subam. E a política fiscal procura garantir que as despesas não sejam desequilibradas. Quer dizer, como uma família, o Estado vai estar muito mais do que arrecada, desequilibra tudo, estrangula financeiramente. O Estado, na verdade, pode ser estrangulado financeiramente, mas a família pode ser estrangulada financeiramente, começar a gastar cada vez mais sobre o que tem muito mais do que tem capacidade de arrecadar. E nós temos uma limpeza ética que está em andamento, com a Operação Arava Jato, com todas as operações de combate à corrupção, tem um novo marco regulatório para o pré-sal, que vai valorizar a entrada de capital estrangeiro para ajudar a Petrobras e explorar o petróleo. Nosso balanço externo está bem, exportações também. A gente tem reserva de 380 bilhões de dólares. A gente não tem nenhum problema de vulnerabilidade externa. E nossas relações com o exterior ainda são negativas no total. São exportação e importação de mercadorias, junto com a de serviços e transferências ainda da função negativa, mas o que entra num país, para se instalar num país com empreendimento produtivo, mas que compensa esse déficit que tem no exterior. Claro, nós temos muitas incertezas. Incertezas sobre a situação fiscal, nós temos incertezas sobre a situação monetária, e temos uma incerteza, sobretudo, vinculada à questão fiscal, por conta da reforma da previdência, que eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre isso. E tem, obviamente, vários desafios. O principal desafio é fazer com que as famílias volem consumir, porque 60%, 62% vai ser exato do PIB e consumo das famílias, fazer com que os investidores empresários voltem a investir, especialmente se conseguiram investir, 25% do PIB gera uma grande coisa, e aí o que fazer? Volta a fazer com que os... Porque não há fazendo com que os países for cada vez mais. O Mercosul, para a China, para os Árabes, para a Europa, ou quem puder fazer parceria, para exportar, vale a pena. Entendeu? Então, tem vários desafios nesse momento, se volar para frente, e eu vou falar para vocês, como é que o governo Bolsonaro está olhando para essas questões. Então, vamos olhar por aqui, rapidamente, para o momento do Brasil, só alguns dados rápidos para a gente não perder a referência. Esse é o crescimento de 2018. No primeiro trimestre de 2018, no segundo trimestre de 2018. Então, o Brasil cresceu de 1.2 a 1.0. Se eu somar esses dois primeiros trimestres, obviamente, dá o primeiro trimestre de 2018. Então, foi um crescimento pequeno. Começamos o ano, a expectativa de crescer a 100%. E a menina que, o ano passado, a expectativa de eleitoral se deteriorava, a eleitoralização aumentava, essa taxa de crescimento foi sendo de revista para baixo. Então, hoje, a expectativa do país, esse 2,5 a 1,7% aproximadamente. E aqui está exatamente onde nós crescemos, pelo lado da oferta, foram esses setores que fizeram o crescimento. Então, o lado da demanda foi o consumo das famílias e o investimento, apesar das dificuldades cresceram um pouco mais, isso olhando os primeiros trimestres de 2018. Aqui, o que eu falei para vocês, a inflação em queda, a expectativa caiu muito, está em 4,53, com o dado que saiu ontem, a sofrer um pouquinho mais da 4,57, mas em torno do centro da meta, porque a gente está no regime macroeconômico e a gente tem um regime de meta da inflação. Então, o Banco Central define uma meta que usa a principal arma que ele tem. O Banco Central é um xerife, que é uma pistola. É a pistola do xerife da caixa de juros, certo? É a caixa de juros, está exatamente na meta, em torno de 4,5%. Isso que arrequiu, obviamente, o trabalho de arrependimento daqui a pouco, porque a inflação, o juros caísse. Mas, não só o juros, juros é o preço do dinheiro. Tem outro preço muito importante na economia, que é o preço da moeda estrangeira, que a gente chama de taxa de câmbio. Isso aí, esse é o preço nervoso, muito nervoso. Se o presidente dos Estados Unidos tiver uma desinteria, a taxa de câmbio altera no mundo inteiro. se problemas internos que aconteceram no país, despertativas ou negativas, a taxa de câmbio reflete isso. É um preço. O mais difícil que o economista prever, porque tem determinantes internos, determinantes externos, determinantes que ficam na taxa de câmbio. E pode falar que, à medida que ia se aproximar da terra, para a eleição, o dólar foi ficando mais caro, até que ele se realizou o primeiro turno. E aí, configurou-se com uma grande probabilidade do Jair Bolsonaro da eleição. E como o ministro da Fazenda Zé tem um perfil liberal, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, porque pro mercado, então, houve um alívio e a taxa de câmbio voltou a cair por razões internas. Embora haja razões externas que também possam desestabilizar esse preço. Certo? Então, e a queda da inflação, devida por essa linha, veja o IPC, aliás, pelo IPC, a linha laranja, e aqui é a queda da inflação, certo? 4,23. Fez com que a taxa de juros caísse para 6,5. O juros é o preço do dinheiro. Essa é a taxa básica de juros. Ele chama 7. Se você descontar da taxa nominal, que é a taxa de cair, a taxa de inflação, você chega a uma taxa de juros, você vai a taxa de juros real, certo? E a taxa de juros real caiu. Muito. Ela está em torno de 2%. Uma das mais baixas taxas de juros reais da história recente da Globo Brasileira. O problema é que, para checar na conta, essa pega de juros é difícil. Tem dinheiro de banco aqui. Vai lá, o que você consegue, investe para 6,5%. O Banco do Nordeste consegue. Por conta da... Isso não funciona. Certo? Mas, os bancos privados, e mesmo o Banco do Brasil, e mesmo o Caixa Econômica, as taxas de juros são bem mais altas. O problema é que, no Brasil, você tem uma altíssima concentração, isso não é uma vantagem. Você tem 4 bancos de respeito a 80% do crédito. Dois dinhos estatais e dois privados. Então, você tem que estimular a concorrência da comunidade para ver que esses juros caiam. Esses juros sofrem muito altos. Então, nós estamos com o juro base da Caixa, mas para chegar na ponta, ela não tem. Banco é banco, e a gente sabe que é exigido como garantia. Mas aí, tem o problema de concorrência. Tem que ser melhorado. bem, vamos em frente. Desemprego. Nós estamos com uma taxa de 1,9%. Essa é uma taxa alta, mas melhorou. Ela chegou a 13,7%. Por que a taxa de desemprego é alta? Porque você tem que recuperar os empregos perdidos durante a crise, de um lado, e tem que gerar emprego para quem está entrando no mercado de trabalho. Tem gente que se formou, chegar na idade de trabalhar, quer se casar, tem que procurar emprego. Então, se nós, no último ano, se você pegar setembro de 2018 para setembro de 2017, entraram no Brasil 800 mil pessoas a mais. 800 mil pessoas a mais. Com sorte, a ocupação, mas o único já veio de 3 bilhões a mais. Certo? No último ano. Mas, desses, 1,5 mil a 3 bilhões, 600 mil estão trabalhando por conta própria. E é uma coisa, muitos deles estão fora da rede de proteção social que não fazem um contribuição nem em essência. Então, a gente melhorou o emprego formal, que você vai ver aqui. A gente tem um problema de informalidade grande, inclusive, aqui na região. Há muita informalidade aqui, certo? Mas, o quadro já foi pior. Agora, a gente tem que crescer a economia mais rapidamente para recuperar o emprego que foi perdido e para poder absorver o que está entrando no mercado, sobretudo os jovens. Certo? Estão se requalificados porque durante a crise houve muito enxugamento das empresas. As empresas fizeram reforma, impera, melhoraram gestão, se formatizaram, vão sair da crise empregando menos do que empregavam antes mesmo que esteja com a demanda crescendo. Certo? Então, a queda da inflação e a queda do desemprego em forma mais discreta melhorou a massa salarial. A massa salarial vai determinar o consumo da sua vida. Então, isso aqui, por exemplo, é o crescimento real da massa de salários. Massa salário, você chega multiplicando o salário médio pelo número de pessoas ocupadas. Certo? Então, se a inflação está caindo e o emprego está melhorando, a massa salarial aumenta e se você desconta a inflação dessa massa nominal, então, você tem um problema de pouca real de salário que ainda vem crescendo no Brasil em torno de 2,2% mais ou menos a um ano. Aqui agora essa comercial eu falei para vocês. Ele está exportando 230 milhões e importando 180. A previsão de chegar ao final do ano por 55 bilhões de dólares, quase 30% do PIB. Então, o setor externo está bem, pode melhorar. Vou explicar depois como pode melhorar. Vamos para Pernambuco agora rapidamente para tentar dar uma olhada como é que está a situação de Pernambuco. Deixa eu dar uma olhada para o relógio aqui para ter certeza que eu não vou estender muito tempo. Pernambuco teve sorte e gestão. Nós atraímos cerca de 104 bilhões de reais 105 bilhões de reais entre 2007 e 2016. A maior parte desse dinheiro foi para empreendimentos industriais. Essa linha que se apliquei a ver 68%. aí está a retiraria do E-Leiman, está a Petropeia do Zoar, está a FIA que traz do Brasil, das Américas, enfim, tem um conjunto de empreendimentos importantes que estão aí dentro. Só que quando esse bug de instrumentos está chegando à sua fase final de implantação, vem a crise. Todo mundo estava entregado desses empreendimentos, quando saíram, quando o empreendimento parou, parou, porque a gente tem que parar, passou a fase de implantação, o que é que aconteceu? O pessoal não conseguiu se reinseguir no mercado de trabalho e as políticas estatísticas sobre o mercado de trabalho no Brasil são muito ruins. Em Pernambuco, piores ainda. Eu vou ver daqui a pouco isso. Certo? Bem, boa sorte em Pernambuco, o que é? A gente está aqui com uma polarização crescente das cidades de Porto e Bédia, inclusive esta cidade. mas você encontra isso não apenas em Caguaru, que é consolidado, você encontra isso na Araripina, no setor da Ararica, aqui nós temos a região da Parica, a Petrolina responde também por uma parte considerável do dinamismo. Então, você tem uma nova rede de cidades de Porto e Bédia que estão crescendo, se diferenciando, só põe a prestação de serviços importante na área de saúde também, na área da educação. Então, isso é importante porque redistribui, desconcentra tentacularmente o desenvolvimento econômico que precisa ser mais descentralizado ainda. Porque ainda muita concentração aqui no litoral, sobre o que na área ventral peritana existe. Pernambuco recuperou-se junto com o Brasil. Está crescendo, inclusive, mais do que o Brasil. Está aqui, em novembro de 2017, o Brasil cresceu 1%, o Pernambuco cresceu o dobro. 2% é pouco, mas cresceu mais, cresceu o dobro. Certo? Quando você olha para 2018, Pernambuco cresceu 2,3% no segundo trimestre de 2018 e 2% no primeiro trimestre de 2018. Cresceu mais do que o país. Você lembra que eu coloquei lá 1,2% e 1,1%. Então, ele está crescendo o dobro do que o crescimento do país. Certo? O problema é que aqui está o crescimento. A água, petrobras, recuperou-se da seca e os serviços cresceram e a indústria detresceu. Eu vou explicar depois o porquê. Certo? Isso até o primeiro semestre de 2018. Já melhorou agora no segundo semestre. Mas no primeiro semestre foi negativo. e serviço muito importante porque a economia do Pernambuco 82% é serviço. 82% do estado é serviço. Não é uma economia muito industrial, não é uma economia muito puxada do TSA. E muitas vezes o TSA tem baixa qualidade. Isso fica depois pelo serviço. Aqui, eu vou mostrar aqui um conjunto de curvas. As curvas têm uma característica em comum. Elas entram um buraco ou mergulham. Mergulham quanto? Na crise de 2015 e 2016. Elas vinham crescendo até 2013 e 2014. Aí dá 15 e 16. Aí 17 começa a se recuperar e 18 vai sair. Então as curvas têm aqui o formato de um U. Pernambuco, Então aqui é Pernambuco no laranja e aqui é o Brasil no azul. Está tudo positivo agora, mas aqui está tudo negativo, aqui é o fundo do doce. Isso aconteceu para a indústria, da indústria pernambucana. Isso aconteceu para o varejo de Pernambuco. E há dois tipos de varejo, um varejo restrito e um envolve qualquer construção em peças e veículos, peças e veículos, etc. Novamente você vê aqui a fórmula do U, certo? Vinha positivo, vai para o negativo, depois recupera, recupera ainda um sofreguidão, mas recupera, certo? E se você for para o varejo ampliado que envolve exatamente os dois segmentos, material de construção, peças e veículos, novamente o U, se apresenta de forma um pouco mais atenuada, mas ainda é um 1, certo? Mergulha da 13, depois sai da 13, certo? Então, esse é o quadro agora. E se visto, nós estamos muito mal, o azul está aí. Por que ainda está mal? porque ainda estamos no negativo. Em agosto de 2018, a gente está no negativo. Por quê? Mas ainda é um 1. Significa o quê? Porque as taxas foram mais fortemente negativas. Então, o negativo foi o menos negativo que o que estava antes. Certo? Então, a gente mergulhou no negativo, não saiu no negativo não ainda, mas vai sair. Certo? em 2018, deve sair, porque está desacelerando o ritmo de crescimento da perda do setor serviço. Esse é um pernambu que está muito bem, o turismo, puxado por Porto e Galinha, e Muro Alto, e Recife. Basicamente, tem coisas no interior também. Mas se conversar com o pessoal do treino turístico, eles vão dizer exatamente isso. E muito mais do que o Brasil. O Brasil está aqui, em agosto de agosto negativo, em junho, e o Pernambuco está 6.6. Aqui é a região de Boca e Jacaré. Certo? Abre assim, isso é algo positivo do Pernambuco. Certo? Então, o turismo está muito bem. Vai melhorar ainda. Vai, porque tem muito problema de melhorar. Mas está bem. Onde é que está o problema do Pernambuco? Está no emprego. Pela primeira vez, no mês passado, o Pernambuco teve um crescimento positivo no emprego. Teve 21.414 postos de trabalho gerados. Mas quando você olha para o Brasil, pega o período de janeiro de 2018 a setembro de 2018. Quer dizer, este ano de 2018 até setembro, o Brasil cresceu, criou liquidamente, em que a dimissão de comissões, 719 mil postos. o Pernambuco só criou 14.560. Criou menos, inclusive, que o Nordeste. O Nordeste está aqui 94.500. Menos do que o Ceará e menos do que a Bahia. Então, há um problema, atenção, que o Ceará é esse. É um problema sério de emprego. Estou dizendo isso, porque tem a própria repasificação. Certo? Tem que ser feito dentro. É um problema de emprego sério em Pernambuco. Isso se manifesta aqui. taxa de desemprego brasileira. A anterior, porque os Estados saem depois. A última no Brasil foi 11.9. A anterior no Brasil foi 12.4. Olha a taxa de termos do Pernambuco. Quase 4 pontos acima. E aí, se você olhar desemprego de jovens, é mais de 20%. Desemprego de mulheres, maior que a idade ou que a idade ou a idade ou a idade. Certo? Então, você tem um problema sério de emprego que precisa ser resolvido. a economia está crescendo, mas não está conseguindo puxar. Não está conseguindo fazer com que a taxa caia muito. Ela estava estilando aqui. 16.8, 17.7. Está em um patamar muito alto ainda. Então, esse é um desafio que o Estado tem e isso só resolve o desenvolvimento econômico. A melhor política de emprego é a política de desenvolvimento econômico. A taxa faz a economia crescer. Certo? Eu vou passar rapidamente por aqui só para ressaltar a importância desse fenômeno. está certo? O que é o problema fiscal? O problema fiscal é o seguinte. O problema fiscal não é problema ideológico, não é problema de padaria. Qualquer família sabe. Se você começar a gastar mais do que você ganha, você vai pagar na mão de milhões. Do banco. o banqueiro não vai ficar feliz. Aí você pode não prestar. Aí eu sei. Aí o banqueiro fala, rapaz, gasta menos, compra muito filho para trabalhar, pega muito dinheiro de salário. Você não consegue, você até consegue, até ter um dinheiro de salário, tem trabalho de filho para trabalhar, acho que estou gastando mais ainda. Isso me ajuda mais. Vai para o banco. Novamente. Eu disse, rapaz, você não vai pagar não. Eu falo em testamento para você, eu tenho que contar aqui mesmo. Mais alto. Então, quando você duvida da capacidade de pagamento, isso é precificado como risco. E o risco significa taxa de juros mais alta, está certo? Então, o Brasil tem um problema seríssimo de gastar muito mais do que a entrada. Essa estatística aqui é fundamental para você já observar. Os últimos 25 anos, não é uma coisa que se acelerou nos últimos sete anos. Mas nos últimos 25 anos, a despesa pública federal cresceu 5% acima da inflação, que é de R$ 6,00, e cresceu duas vezes mais rápida do que a pressupostia da economia. Não tem país do mundo que sustenta isso. O que isso significa? O governo federal vai fazer três coisas. usar a traca da casa da moeda para moeda e fica o dinheiro e fator daормá, fácil, né? Se você fizer isso, vai gerar uma inflação 來到, o que é inflação ou af Langol? Não. Falaram, porque hoje na realidade leva. De milhares de por cento por mês. Então, não vão imprimir dinheiro. Senão, que é fácil. A outra, qual é? Vamos dar imposto. Mas a sociedade está aqui imposto. Está 34% que o PIB é de barra de imposto. Qual é a saída, então, do governo federal? Tem dinheiro emprestado. Tem gente aqui que tem dinheiro aplicado no tesouro direto, entende? Eles estão emprestando dinheiro no governo federal. Contra quem? Pagando juros. Às vezes, corrigindo pela inflação. Então, nós que emprestamos dinheiro no governo federal, o governo federal começa a gastar dinheiro emprestado. E se o governo federal não resolver o problema da dívida, e não resolver o problema da fiscal, que é do gasto, vai haver desconfiança que o governo federal não vai ser capaz de pagar o que merece. E quando as agências de risco o Standard Pro, não sei o que lá, o Barco do Auto do Brasil, muitas vezes, esse pai pode ser um bom pagador no futuro. Então, como é que é esse defeito? Aumenta os juros, certo? Então, esse é o problema do desempenho fiscal. Gera inflação, gera juros altos, gera expectativa negativa, gera recessão, gera desentrenos. E foi isso que nos revelou na 13 de 2015 e 2016, com origem de 2014. E aí, tudo saiu mais ainda, porque não conseguimos resolver ainda de forma definitiva o problema fiscal. Está certo? Então, rapidamente. Esse é o desempenho fiscal. A proposta que a gente fazia para pagar os juros deixou de ser positiva, passou a ser negativa. A previsão para 2021, nada foi feito, ainda é um minuto, vai ter uma melhor. Ela piorou um pouquinho aqui, mas é negativa ainda. Ela tem um resultado primário negativo. Ela está na primária é o seguinte, quando entrava no jardão da economista, que é um jardão horroroso, é receita de uma despesa não financeira. você tira tudo que é encargo financeiro, deixa de lado, soma receita de uma financeira, tira a despesa de uma financeira, se ligar um ou outro, tem um resultado primário. E se você tira que é um resultado primário, está certo? Então, isso aqui é negativo. A empresa era para parar juros. Aí não vai conseguir poupar para parar juros. Então, o que até acontece com isso? E juros, ele para muito? Onde é que você ia reparar de juros por ano? Olha aqui, 419 bilhões de reais pagos de um ano até agosto. em 2018. O ato se dá um bilhão. Sabe qual é o déficit da pravidência? O déficit da pravidência, o regime geral da pravidência, junto com o regime próprio dos unitários, o déficit de 260 bilhões de reais. Então, a gente tem, a gente para dar juros em um ano. Inclusive, para quem investe aqui, não tem muita gente para não investe aqui, não tem muita gente para o desempenho direto. O que compra aquele do desempenho direto paga-se por juros. E o importante de juros que é pago é muito superior ao déficit da pravidência, que é o maior causador do déficit primário, como eu mostrei, os seis anos no mês federal. Então, está aqui o resultado. Essa aqui é a relação bíblia-pruta-bíblia. Você pega o histórico da bíblia de bíblia-pruta. Ela vem crescendo. Está aqui, 14. Aqui é a bíblia-bruta. Olha para essa curva aqui. Está certo? Está em cima. Ela é a bruta que estava em 56. Ano após ano. Ela está aproximadamente em 77, 78% do píblia. Mas não é. E tem país com uma etapa que é 130. Mas não é. Não é etapa. Os Estados Unidos podem ser 150% da bíblia. Os Estados Unidos, os Estados Unidos, e a boela de Estados Unidos, e o Coreia é o dólar. Nossa moeda é o real. Está certo? Então, isso significa que se isso continuar crescendo e nada for feito, a desconfiança pela capacidade do Brasil de bom pagador aumenta. Isso é classificado como juros mais altos. Certo? Juros é implacável. Essas coisas. Bem, para Pernambuco, eu não repassar muito, acho que eu tive a Pernambuco. Pernambuco está no limite dos gastos do pessoal, dentro da lei de responsabilidade fiscal. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, para chamar a atenção, Pernambuco, isso aqui, Pernambuco tem um déficit do regime próprio de milhões de públicos extremamente elevado. no ano passado, o déficit da previdência pública do Estado de Pernambuco foi de 2,5 bilhões de reais. Sabe como o Estado investiu no ano passado? Um milhão. Então, o déficit dos credidores é duas vezes e meio maior que o investimento do Estado de Pernambuco do Estado de Pernambuco do Estado de Pernambuco. Se isso não for resolvido, dinheiro em meio para a educação, saúde, segurança, ciência social vai para pagar aposentado para o serviço público. Esse é o mesmo problema. O governador Paulo Câmara sabe disso. O governador Paulo Câmara é um homem competente, tem a honra de dizer que eu fui meu aluno, porque eu fui professor da comunidade de economia, fui meu aluno. e ele como economista está muito bem nisso. E é um problema que ele tem que enfrentar. Porque você não enfrentar esse problema, esse problema vai engolir ele. Ou engolirá qualquer governador que não enfrentou o problema de frente. E tem que enfrentar as corporações do Estado. Está aí que está delegado, está auditor, está juiz, está procurador, está polícia militar, está tudo aí. Certo? Daí tem que resolver. É uma bomba que ele foi retardado. Vamos olhar para a economia, olhar para frente. Se eu estou seguindo minha trajetória temporal aqui, pertinho. Vamos olhar para a economia. A era internacional é o seguinte, tem um maluco que quer fazer os Estados Unidos, compra briga para todo mundo, e isso está gerando incerteza